Música O Vitor falou que a moto dele já tá mijando E agora, Vitor? Agora tem que trocar a pecinha lá pra parar o pingamento A gasolina tá muito barata pra ficar caindo Aí é por conta e risco dele Ele falou que quer pôr o kitzinho da trilha lá Eu faço, mas a garantia é zero Não tem garantia, é igual o chinês Não tem garantia Quebrou, pagou Não, mas dá pra fazer sim Eu faço na minha aí Já tem anos que a minha roda com esse kitzinho aí E fica show de bola aí Aproveitando, eu tenho uma dúvida Pelo que você viu desse carburador na última vez que você mexeu Você acha que resolveria trocar essa pecinha pra parar de pingar? Na sua experiência Na minha parou Eu rodo aí três anos aí Tem de vista que é o original ainda aqui, ó Mikuni Então, o original Normalmente ele já veio de fábrica pingando, né? Gotejando Por isso que as pessoas Que tem as Factor aí E ficava colocando aquele carburador da YBR antiguinha Que não é a Vaco Que é guilhotina, né? Pistonete que... Acelerador mecânico direto Ou ficava ponhando a Titan 150, mano Regressão total É, então Ficar andando pra trás Por causa de um erro de projeto, né? Mas aí o kitzinho da trilha lá Resolve esse problema Pode ficar com a original E esse carburador aqui Ele é... Ele é mais eficiente aí Na questão de economia, né? Por mais que você queira Gastar um pouco mais Ele não te deixa Ele é anti... Anti-jumento Anti-bração Tirar o carburador dele aí, então Aí, galera Sacamos o carburador, certo? Já abri aqui a curva Os parafusinhos aqui Tudo no esquema Tirei a boia dele aqui, ó O eixinho da boia E a agulha dele, ó A agulha dele tá bem gasto Só que o kitzinho da trilha Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó É outro projeto, entendeu? Essa agulha aqui, ó O corpo dela é maior Certo? Então, por isso que se você for fazer A substituição desse trilho aqui Você tem que trocar realmente A sede e a agulha Pra ele casar certinho aqui no carburador Igualzinho eu tenho na minha Na minha factor, ó Entendeu? Se você catar a agulha da trilha E tentar colocar ali, ó Não vai dar certo A gente... Vamos fazer o teste Que eu vou tirar essa agulha daqui A gente faz o testezinho Só pra vocês verem aí A diferença Aí, galera Montei a agulhinha do kitzinho aqui, ó Tá vendo? A dele ainda tá aqui, ó A antiga A gente coloca aqui assim, ó Ó Ó, fica assoprando, ó O carburador todo virado Vê se dá pra ouvir o barulho, ó Tá Viu? Tá escapando o ar Então O que tem que fazer? Tem que colocar o kit completo, entendeu? Tem que colocar a sedezinha aqui, ó Vou desmontar aqui de novo Tirar a boia Pegar meu Kit sobrevivência ali Cheio de macho Pra gente tirar essa sede daí E colocar o kit novo aí Então, galera Como eu já tinha explicado lá no meu vídeo Aqui é o que eu montei lá, né? Porque o meu Saca que eu comprei Não comprei Eu acho que um eu comprei na loja do mecânico Outro que eu comprei lá no curso, bonito Sim Foi, acho que esse aqui, ó Ele não rosca ali, ó O macho é maior Tem que ser um macho menor Um japonês É Né? Esse aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é um macho de oito, ó Aí ele cabe aqui certinho Aí eu vou fazer a rosca Aí eu coloquei essa porca aqui pra ele lá Ficar aqui como base Aí eu vou colocar as duas basezinhas aqui do lado, ó Igual eu fiz na minha E depois eu venho sacando aqui, ó Com essa porquinha, ó Oito, eu acho que Eu acho que é uma oito Fechou, Vitor? Fechado Lembrando que não tem mais volta, viu? Não Aí você vai ficar Sendo dependente da marca trilha aí, ó Igual eu tô E aí, trilha? Vai patrocinar nós ou não? É Não deixa na mão, pelo menos É Beleza? Vou fazer o procedimento aqui Aí, galera Já enrosquei o macho aí, hein, ó Agora o Vitão já era Não tem mais volta, não Já matou a peça lá, ó Tá vendo? E aí, Vitão? Vai chamar o Uber? Vai ser um jeito Só pega um busão ali mesmo Um busão Meu irmão mora aqui Vai, eu vou pra casa dele Ah, então Já vai morar aqui seu irmão Porque aqui já era A única saída que você vai ter aqui É pegar o meu carburador lá E pôr na sua Pra você ir embora E eu ficar a pé Você vai ficar na mão, né? Não vai andar no clio ou pressor Fica no clio ou pressor E já era Vê 7D Aí, galera, ó Ó a nossa gambiarrinha aqui, ó Ó Eu já tô com a chavinha 8 aqui, certo? Já tô Rosqueando aqui essa porquinha em cima dessa outra porca Coloquei a cupilha aqui, ó Pra servir de base Pra conseguir puxar lá a sede, ó Tá vendo? Ela tá saindo, ó Vou continuar apertando aqui, ó Segurando a cupilha aqui Apertando E eu vou sacar a sede aqui Caiu aqui, ó Vou pressionar ela ali de novo Aí, galera Nasceu Nasceu pra morrer, né? Tá vendo? Agora já era Não tem mais volta, Vitor Virou dependente Químico ou não? É relacionamento abusivo agora Da trilha Ah, então Então agora você vai virar o dependente mesmo Da marca trilha Agora a gente vai Colocar ele aí, certo? Eu já tenho o vídeo Eu faço essa troca aí Usar a cupilinha melhor, certo? Que ela fica certinha aqui, ó Na hora de você encostar essa porca que eu coloquei lá, né? Depois vem com a outra contraporquinha aqui Puxando, sacando Depois você Quando ela estiver praticamente na metade Pra fora Você coloca aqui o vira-macha de novo Prende bem Vem rosqueando ele E puxando pra cima Aí ele sai Na tua mão Moleza Fechou? Bom galera, eu vou colocar Igual eu fiz no meu mesmo, né? Você coloca aqui o A sede nova Aí você pega a velha Não joga ela fora não Tá vendo? A rosca feita aí dentro Com o macho Você coloca aqui Aqui assim, ó Em cima Aí você vê com o martelinho Ó que martelinho Show de bola Tomara que minha mulher não veja esse vídeo Que esse martelinho é dela Você bate aqui em cima Caiu ali Você vai e bate aqui em cima Até ele encostar na base aqui Beleza? Coloca uma ripazinha assim, ó Pra você não machucar A tampinha aqui A base do carburador Beleza? Prontinho galera, ó Já era Não tem mais volta pro Victor, ó Coloquei aí, ó Até a base Tá casado Já compra uns kits desse Igual eu fiz lá Comprei o kitzinho que veio Com cinco Pra você conseguir ter uns Dez, doze anos aí De De sossego Sem ficar Sua moto mijando Igual cachorro aí Nos lugares aí Nos postes por aí Xixi, gente criança Colocar aqui agora Vamos fazer a medida da boia, né? Vê se ela Codificou ajustadinha no nível E já era Aí galera, ó Coloquei aí a boia Agulhinha nova Já parafusei aqui Prendendo aí o eixo Tive que entortar Essa chapinha um pouquinho Mais pra baixo Porque tava fora de nível Aqui, ó Ela tava ficando assim Um pouquinho, ó Já tinham mexido Nessa chapinha aqui Que ela tava pra cima Essa chapinha aqui Opa Onde rosca o Onde rosca aqui a agulha Tá? Ela tava já um pouquinho pra cima Já tinham mexido aqui Eu empurrei ela só um pouquinho Pra baixo Pra dar esse nível aqui Certo, ó Você vira mais ou menos Nesse grau aqui, ó E tem que ficar desse jeito aí, ó Tá vendo? A agulha paralela Agulha, ó A boia paralela com Com a carcaça aqui Do Do carburador Tá vendo, ó Aí você faz aquele mesmo teste Você sopra aqui Na entrada do combustível Zero de passagem Bora fechar aqui a cuba E tá feito o trampo aí Aí, galera Fechadinho No nível Zero Agora o Vitão vai ter aí Os três aninhos dele De Sem mijo Aí, ó Tá aqui na garagem da casa da mulher Ó Nenhuma gotinha no chão Nenhuma, nenhuma O ladrão Sequinho, ó Ó Sequinho Não pingou mais Não pingou mais Tchau, tchau.